Luto no cinema e nas séries. Morreu um dos caras mais queridos de Hollywood, o ator Andrew Brower, famoso por interpretar o capitão Weywood na série Book 99. Ele morreu nessa última segunda-feira 11 aos 61 anos de idade. Com uma carreira consagrada, Brower recebeu 11 indicações para o Emmy Awards, maior premiação da TV norte-americana, e ganhou duas vezes, em 1998 pela série Home City Life on the Street, e em 2006 ele ganhou por sua participação em Filth. Ele também ficou famoso nos Estados Unidos e no Brasil atuando no cinema. Em 1998 fez Cidade dos Anjos, também participou de Tempo de Glória, O Nevoeiro, Passageiros, foram vários filmes que tornaram Andrew um dos caras mais queridos dentro e fora da indústria do cinema. O que mais jogou fãs e amigos, segundo o jornal Deadline, foi a partida tão breve. Como assim? É que Andrew não sofria nenhuma doença previamente, e foi acometido de alguma coisa que infelizmente o levou, nessa segunda-feira 11, aos 61 anos de idade. Você que brilhou nas telinhas e telonas, agora brilha no céu. Descanse em paz, grande ator.